Ô, abre a porta a residência, abre a porta a residência Que a chegada remicia, a chegada remicia É com a Virgem Maria, é com a Virgem Maria Recebem seu peito feio, recebem seu peito feio Se quiser, honra meu rei, se quiser, honra meu rei Venha logo, venha já, venha logo, venha já Que a noite é pequenina, que a noite é pequenina Temos muito que andar, não mais arrecadar A porta a residência, a porta a residência, abre a porta a residência Reboitá! Reboitá! E vou dar, e vou dar. 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 E vou dar, e vou dar.